Uma onda de crimes violentos tem preocupado as autoridades de polícia em Rio Preto. Desde o começo do ano, já são mais de 20 homicídios registrados. Só neste fim de semana foram dois casos desse tipo. No total, foram cinco registros envolvendo a morte de pessoas entre sábado e domingo em Rio Preto. Duas situações estão sendo investigadas como homicídio. Em uma delas, um idoso de 75 anos foi preso em flagrante depois de matar um homem de 72 anos de idade por conta de um desentendimento entre os dois. Em outro caso, a vítima foi encontrada já sem vida com sinais de espancamento na linha Férrea, próxima à Avenida Presidente Roosevelt, na cidade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de janeiro até agora foram registrados 24 homicídios em São José do Rio Preto. Número que preocupa as autoridades que afirmam que os casos estão sendo esclarecidos. Um dos casos que repercutiu bastante em toda a região foi a morte de Rafaela Bugatti, em março deste ano. Os delegados Alceu Lima de Oliveira Júnior e Wander Solgon estão à frente das investigações que esclareceram este e outros dois crimes que aconteceram dias antes da morte da jovem. Já tem uma rixa anterior entre dois bairros e aí com tudo isso que aconteceu acabou acirrando os ânimos. É a zona do Meritrício com o João Paulo II e o Santo Antônio. Rafaela Bugatti teria um relacionamento com um detento que cumpre pena no CDP de Rio Preto e estaria traindo o companheiro com uma outra pessoa. Um amigo do namorado de Rafaela teria então ido tirar satisfação com este outro rapaz e depois de várias ameaças teria atirado e matado Marcos Vinícius. Esse fato teria ocorrido na véspera da morte dela. Segundo as informações que a gente tem, esse adolescente estava numa padaria, num churrasquinho que tem aqui na Domingos Flavina. Ela dirigindo o veículo Fiat estilo dela, aquele preto, dirigindo só e mais um outro indivíduo que passou pelo local e atirou nesses rapazes. Só que não acertou ele, acertou um terceiro que não tinha nada a ver com a história. E aí no dia seguinte foi que ela foi morta vindo do CDP. Três adolescentes foram apreendidos e dois maiores de idade estão presos, suspeitos de participação nestes crimes. A polícia ainda procura uma sexta pessoa que estaria envolvida nesta sequência de homicídios.